7 de 2019, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei nº 13 de 2019, de Autoria dos Vereadores José Pascoaloto e Marcelo de Faria, que institui o Dia da Cultura Racional. Coloco em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 13 de 2019. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Projeto de Lei nº 13 de 2019, aprovado por todos os vereadores. Ao término da ordem do dia e nos termos do artigo 147 do Regimento Interno desta Casa, coloco a palavra à disposição dos vereadores para manifestações sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato não sendo permitido a partes. Nenhum vereador vai querer fazer uso da palavra. Então, neste momento, eu convido a senhora Sônia Regina Pereira Pinto para fazer uso da Tribuna Livre, nos termos do artigo 298 do Regimento Interno desta Casa de Leis, onde apresentará informações sobre a cultura racional. Eu gostaria só de orientar a senhora, dona Sônia, que a senhora não pode se afastar do tema nem se comportar inconvenientemente na tribuna. E o tempo de exposição será de 20 minutos. Fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, eu peço licença, agradecendo ao senhor presidente desta Casa. Agradeço à administração do senhor prefeito, André Bozzola, aos senhores vereadores, especialmente aos senhores vereadores Marcelo, José de Faria, José Pascoaloto, que se empenharam em elaborar o projeto de lei 13-2019. instituindo o Dia da Cultura Racional na cidade de Socorro. A exemplo de todos os estados, municípios, muitos municípios e estados, inclusive em Brasília, tramitam um projeto de lei para ser criado o Dia Nacional de Cultura Racional. em reconhecimento à importância que o livro Universo em Desencanto tem para a humanidade. Agradeço aos internautas e aos ouvintes da Rádio Socorro. Senhoras e senhores, A cultura racional, através do livro Universo em Desencanto, tem como objetivo fundamental trazer o conhecimento da verdadeira origem da humanidade, inclusive como se originou tudo e todos os seres visíveis e invisíveis do universo. Nós temos aqui um vídeo que eu gostaria de pedir licença dentro do tempo que me é concedido para apresentar algumas das formas que os estudantes de cultura racional fazem a divulgação deste conhecimento do livro Universo em Desencanto, que é para o desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. Este conhecimento é para todas as idades, todas as faixas culturais, todos os segmentos científicos, filosóficos e religiosos. Então nós vamos pedir licença para passar aqui no telão algumas das formas de divulgação deste conhecimento no qual os estudantes fazem este trabalho voluntariamente. Por gratidão a tudo que nós recebemos com este conhecimento de cultura racional. Pois não. Sou de coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele, inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração. Seu de coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele, inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. Do mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração. Nada de fuzil, nada de canhão. Viva Portugal e Brasil, emanados em uma nação. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal. De coração aberto, aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele, inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. Do mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração. Brasil de coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele, inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. Do mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração. Nada de fuzil, nada de canhão. Viva Portugal e Brasil, emanados em uma nação. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal. A gente tem um compromisso com a verdade, Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade, Bateu em mim a vontade de me conhecer. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida, Passa o tempo e a gente não desvendo o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pertenção, Mas é meu coração quem pede, Eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, Quero saber pra onde eu vou, Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim, Todo o universo em nação, Quero sentir o amor profundo no meu coração. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida, Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério, Parece muita ousadia, Parece muita ousadia, muita pretensão, Mas é meu coração quem pede, Eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, Quero saber pra onde eu vou, Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim, Todo o universo em ação, Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho, Quero saber pra onde eu venho, Quero saber pra onde eu vou, Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim, Todo o universo em ação, Quero sentir o amor profundo no meu coração. Amém Fomos prefeitos, degeneramos no defeito Fomos também os arquitetos do errado Chegou a hora de montar o quebra-cabeça Com uma nova consciência lapidada Bem-aventurados os comandos desta terra Em todos os canais que focalizam vigilância Olhem para o céu, até no sol tudo é matéria Esse ser tá na sujeira e é o brilhante Vamos levantar todos nós nesse planeta Vamos garimpeiros, nosso ser tá no cascalho Esse cascalho são os erros que não deixam O animal ser racional Vamos levantar todos nós nesse planeta Senhores observaram que existem muitas formas De divulgar o conhecimento de cultura racional Inclusive tem aí algumas explanações lá em outros países também Qual o objetivo da cultura racional? É religar o ser humano através da energia do raciocínio Que está latente dentro da glândula pineal Uma energia que está materializada na forma de máquina do raciocínio Através da leitura deste livro Que é de um conhecimento transcendental Não é religião, não é seita, não é filosofia É um conhecimento natural da natureza Em favor de tudo e todos Para todas as faixas culturais Todas as faixas etárias Através do estudo deste livro Nós vamos desenvolver este ser Que é o raciocínio E vamos adquirindo o que? Um equilíbrio natural Porque vamos nos religar a essa fonte de energia natural da natureza Nós temos algumas provas e comprovações Na nossa própria vida Não é? Dos benefícios que nós adquirimos com o conhecimento Com a leitura deste livro A pessoa vai lendo na casa dela Não vai interferir em nada daquilo que a pessoa esteja fazendo Não vai interferir na religião Não vai interferir na filosofia Vai somar Porque é um conhecimento É uma cultura natural da própria natureza Fazemos a divulgação De porta em porta Com a banda Existe uma banda musical Nós nos apresentamos em eventos cívicos Em universidades Proferimos palestras Existem estudantes de vários níveis culturais São médicos, professores Que fazem programas no Youtube Nós temos estudantes que tem blog Tudo para divulgar este conhecimento Este livro está escrito num português simples Porque é para atingir todas as camadas sociais Todas as faixas etárias É importante frisar Que no bojo do conhecimento racional Do livro Universo em Desencanto Há 41 cursos criados pela mente humana E 28 cursos desconhecidos pela humanidade Que revelam com lógica base Provas e comprovações Definidos de princípio a fim Que foram transmitidos pelo racional superior Ao senhor Manuel Jacinto Coelho Que editou por ser o aparelho E o único representante responsável Pela edição da magnânima obra Que nos liga a energia racional E a imunização racional Que vem de um mundo superior Um mundo racional As primeiras palavras Que foram transmitidas Ao senhor Manuel Jacinto Coelho Através do racional superior São essas Quem és tu Que a ilusão é tanta Incapaz de definir o teu eu A humanidade Ao longo de sua existência Busca respostas Para suas dúvidas Tais como Quem somos De onde viemos E para onde vamos Porém nesse mundo de matéria Tudo está em constante transformação E mudança Devido a degeneração Causada pela poluição Pois os seres que compõem o universo Nascem, crescem e morrem E se morrem É porque não estão No seu estado natural e original Pois a vida verdadeira é eterna Se existe esse mundo de matéria Que é transitório E passageiro A causa é o mundo de origem O mundo racional Pois se somos animais racionais Nossa origem é do mundo racional Porém Desconhecimos nossa origem E porque dependemos de tudo Que a natureza nos proporciona Para sobreviver Sendo Que há na natureza Sete partes Que colaboram Para a sobrevivência Do animal racional Sendo elas Sol Lua Estrelas Água Terra Animais E vegetais E como se formaram Essas sete partes E todos os seres Materiais Para encontrar a resposta A essa pergunta É necessário fazer Uma retrospectiva Na verdadeira Gênese criadora Dos seres materiais E no conhecimento Racional Encontramos os esclarecimentos Com base Lógica Provas E comprovações Aprendemos ao estudar O livro Universo em Desencanto Que todos os seres Foram formados Das transformações E degenerações Que passaram Uns tantos habitantes Do mundo racional Que eram corpos De energia De massa cósmica Puros, limpos E perfeitos Enquanto habitavam O mundo racional Onde lá não existe Coação na liberdade E aqueles seres Por uso do livre-arbítrio Adentraram por uma parte Que chamamos De planície racional Que ainda não estava Pronta para entrar Em progresso E foram perdendo Virtudes Sendo que virtudes São vidas Que geraram Outras vidas Que formaram Os astros Os planetas Os habitantes Do espaço Os habitantes Do vácuo Os habitantes De outras paragens E os habitantes Da terra Os três poderes Constituídos Que são O mundo racional O astral superior E o astral inferior E assim passamos Por 21 eternidades Encantados Inicialmente No primeiro milênio Sob a regência Da energia magnética Responsável Pela imaginação No segundo milênio Pela energia Sob a regência Da energia elétrica Responsável Pelo pensamento Porém Como tudo está Em mudança E transformação Em 1935 Ocorreu uma mudança De fase Da natureza Que está Sob a égide Da energia racional E com o advento Do terceiro milênio É necessário Que a humanidade Se ligue A energia vigente Para receber A orientação O amparo E a proteção Para viver Com equilíbrio Nessa mudança De fase Onde ocorrem As rebordosas E os desequilíbrios A exemplo Furacões Maremotos Tsunamis Frio Frio E calor De matar O aumento Da violência Desenfreada Nos seres humanos Que por desconhecerem As mudanças naturais Causadoras Desses transtornos Estão desnorteados E perdidos E culpando uns aos outros E culpando os governos Porém, ninguém é culpado Do sofrimento De ninguém Visto que tudo Que está ocorrendo São fatores naturais Devido a mudança De fase Da natureza Que é a criadora Mantedora E geradora De tudo Nesse mundo material Na fase vigente A natureza Está trabalhando Incansavelmente Para levar Todos os seus feitos Ao estado natural Que é lá Na planície racional Em um minuto Só termina Para transmitir Todo este conhecimento Que é indescritível E imenso Não é? É um conhecimento Muito vasto Teremos que nos Necessitar De mais tempo Porém, eu quero aqui Agradecer A atenção De todos os senhores Agradecer Por terem votado Reconhecido E votado O dia da cultura racional Agradecer A presença De todos E a atenção De todos Saudando Racionalmente Salve Eu queria pedir Uma licença Para fazer a doação Do primeiro volume Aos senhores Presentes Eu gostaria De saber Se algum vereador Quer fazer alguma pergunta Alguma situação Conversar Tem dez minutos Para quem quiser Não Então Eu quero agradecer A senhora Pela explanação Para trazer conhecimento Para a gente Porque a gente É muito leigo Nesse assunto Agradecer E pode Dar sequência Na doação Do livro Eu quero Eu quero Pedir licença Chamar os dois estudantes Que aqui estão A senhora Inês A senhora Irene Eric Começa pelo senhor A mulher Estava no hospital Para sentar nada Não veio notícia Não veio nada A senhora Não veio não A senhora Obrigado. Muito agradecida. Obrigado.